Obrigado, deputado Valdir Colato. Passa a palavra por um minuto ao deputado Chico Alencar. Obrigado, presidente Policarpo. Tem havido muitos protestos contra aumento de passagens de ônibus, metrôs, transportes urbanos em várias capitais do país. Alguns deles exitosos, fazendo com que essa majoração, que as autoridades dizem que apenas acompanha a inflação, tenham sido revertidas. Foi o caso de Porto Alegre, de Goiânia, de Natal. Em outros lugares, não. E esses protestos continuam. E, em geral, o que a mídia grande destaca é só o ato de vandalismo perpetrado irresponsavelmente, que não ajuda o movimento, por um ou outro, por grupos desorganizados, até, quem sabe, provocadores. Um artigo saído na Folha de São Paulo, Por que estamos nas ruas, assinado por Nina Capelo, Érica de Oliveira, Daniel Guimarães e Rafael Siqueira, ele coloca o centro da questão, que é o transporte público, coletivo, o peso que isso representa no bolso do trabalhador, não só pela má qualidade desse transporte, que é coletivo mais do que de massa, como também pelo que onera em relação ao seu salário, numa situação de inflação e de dificuldade. Então, há uma massa crítica e uma revolta compreensível que tem que ser enfrentada pela autoridade, não simplesmente com polícia na rua, bomba de gás, e também a violência que isso desperta como reação. Por aí, a gente não caminha, a gente tem que encontrar, para fora desse consórcio estranho, o caminho de solução para uma política de transportes públicos adequada. É o que o artigo Por que estamos nas ruas traz, com muita sabedoria por parte desses jovens, quero deixar como lido aqui nos anais da casa. Muito obrigado.